Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje eu trago um feitiço muito legal, um feitiço poderoso que o pessoal tem obtido aí. Ótimos resultados, se você fizer com muita fé, com muita força de vontade, tenho certeza que você vai conseguir aí voltar com o seu ser amado. Ou melhor, ele vai pedir pra voltar pra você rastejando, chorando, implorando perdão. Então já deixe o seu like, porque o seu like é mágico, e se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Lembrando que esse feitiço pode ser feito de qualquer pessoa, para qualquer pessoa, não tem interferência da fase lunar, e também não tem dia da semana, e também não tem hora, tá certo? Então assim, só pra ficar claro, muitas pessoas estão fazendo, tá? E esse feitiço antigo, tá? Porque ó, esse aqui é bem antigo, então os feitiços antigos realmente são os que mais dão certo. Muita gente faz para voltar com o ex, tá? Mas eu indico aí, pra você voltar com qualquer pessoa, tá? Se você terminou um relacionamento, e você quer que o seu ser amado peça retorno aí, você pode fazer esse feitiço, que realmente ele é pra isso. Mas muitas pessoas fazem para o ex pedir para voltar, tá? Então primeiro vocês vão precisar de um papel em branco, assim, sem linha, sem pauta. Aí vocês vão precisar aí de qualquer cor de caneta, e vocês vão escrever o nome do seu ser amado por três vezes. Eu vou escrever aqui, Madalena da Silva Madalena da Silva Madalena da Silva Sempre com muita fé, né? Com muita força de vontade, já pensando que vai dar certo, fazendo a simpatia sem ter nenhuma dúvida. Você já acreditando que vai dar certo. Aí você vai dobrar uma vez pra você, duas vezes pra você, três vezes pra você. Aí o que que você vai precisar? Você vai pegar o seu tênis que você utiliza no dia a dia, tá? Então vai ter a palmilha aqui, você vai tirar a palmilha e você vai colocar por baixo da palmilha, tá? Você vai fazer isso por três dias seguidos, tá? Então por três dias você pega o papelzinho, né? Se você quiser utilizar o mesmo papel, você pode utilizar o mesmo papel. Você vai ficar o dia inteiro aí com esse papel embaixo da palmilha. Se você quiser utilizar o novo papel, não tem problema. Quando você for utilizar o tênis, você pega o papelzinho branco, escreve três vezes e coloca embaixo da palmilha. Então depois que você colocou o papel embaixo da palmilha, você vai repetir o seguinte conjuro. Aí você diz o nome do seu ser amado. Aí você bate o pé três vezes no chão, tem que ser o pé esquerdo, tá? Um, dois, três. Aí você vai rezar um Pai Nosso. Aí você pode sair, né? Se você estiver indo trabalhar, você pode ir trabalhar. Ou se você for ficar aí na sua casa com esse tênis, não tem problema, tá? Então só recapitulando. Você vai pegar o papelzinho branco, vai escrever três vezes o nome do seu ser amado. Vai colocar por baixo da palmilha. Quando você colocar por baixo, você vai calçar o tênis. Tem que ser o pé esquerdo. Depois que você calçou, você vai falar as seguintes palavras. Credo santo, credo forte. Credo da vida, credo da morte. E você diz o nome do seu ser amado. E você bate o pé três vezes. Um, dois, três. Você vai fazer esse ritual por três dias seguidos, tá? Mas com certeza antes ele vai entrar em contato com você. Principalmente se você estiver bloqueado aí nas redes sociais. Se ele entrar em contato com você no primeiro dia, você continua a fazer, tá? Você faz pelos três dias. Se ele entrar em contato com você no segundo dia, não tem problema. Você faz aí pelos três dias. No terceiro dia, você faz normal. Aí, depois que você utilizou o tênis, você vai, retira o papelzinho e você pode jogar aí no lixo da sua cozinha. Só não joga aí no lixo do banheiro. Suponhamos que a sua palmilha seja fixa. Aqui, tá? No caso, essa daqui, ó. Ela sai, né? Se o seu não tiver palmilha ou for fixa, você pode utilizar aí por dentro da sua meia. Ou você pode colocar o papel aqui e calçar o tênis, tá? Mas sempre repita aí o conjuro. Eu não vou deixar, tá, pessoal? Não vou deixar aí o conjuro nos comentários. Você volta o vídeo, pausa, escreve, tá bom? Eu não gosto de deixar nada aí nos comentários, tá? É até legal aí porque muita gente vê a simpatia, né? Acaba não prestando atenção. Só viu uma vez, acaba não prestando atenção e acaba passando a mensagem aí e não viu o vídeo direito, tá? Só um detalhe. Está rolando aí Caldeirão Cigano do Amor, tá? Ritual Coletivo. Já entre em contato aí pelo WhatsApp pra você fazer a sua inscrição até o dia 17, tá? Ritual Coletivo Caldeirão Cigano do Amor. Seu amor retornar aí, pode fazer qualquer pedido aí no campo amoroso ou da prosperidade, tá certo? Então este foi a simpatia de hoje. Se você fizer com muita fé, com muita força de vontade, tenho certeza que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Um abraço, fiquem com os deuses e até o próximo feitiço. Tchau!